No dia 14 de outubro foi realizado na sede da Associação Comercial de Tatuí o sorteio da promoção do Dia das Crianças. Foram sorteados 10 vale-compras o valor de R$ 500 e cada vendedor ganhou um vale-compras o valor de R$ 150. Também a Associação Comercial está premiando os compradores e o Sindicato dos Comerciários está premiando as vendedoras. Então é uma união maravilhosa que nós esperamos que sempre isso venha a fluir para que o nosso vendedor cada dia ame mais o consumidor que chega na sua loja. E também o nosso consumidor venha sempre consumir em Tatuí, que aqui seu filho trabalha, aqui nós temos nosso comércio, aqui nós temos tudo para ganhar o nosso dinheiro. Então compre aqui, passeio, vamos ao shopping, volte em Brantafrique, aqui nós estamos com todas as marcas, nós temos preço, qualidade, fazemos sacolas. Então esperamos vocês aqui com muito amor. Confira agora os sorteados. Parabéns. Rosângela Oliveira Pereira, da Miriam Kings, e a vendedora chama-se Rose. Parabéns. Éder Carlos Faria, da Miriam Kings também, e a vendedora chama-se Fátima. Júlio de Andrade Machado, da Construclares. O vendedor chama-se Paulo. Isaura de Oliveira, da Miriam Kings, vendedora Simone. Simone, parabéns. Esse é o quarto ganhador. Quinto ganhador, Rita de Cássia, de Campos, Casa dos Presentes, vendedora Juliana. Parabéns. Sexta, sexto premiado, Gleice Kellen Tan Cardoso. Tauí Calçados, vendedor Felipe. Sétimo ganhador, Franciane Gondoni, da Zayt, comprou na Zayt, vendedora Natália. Parabéns. O nome do comprador, José Fernandes Bacos, do supermercado Viltinho, vendedor. Vendedora Márcia, parabéns. O nono ganhador, Maria Neves Torres, loja Feliz, vendedora Graziele. Décimo ganhador, Roberta Lena, loja Feliz também, vendedora Graziele. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri